Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês, trazendo aí as notícias do mundo rodoviário de passageiros. Meus amigos, a justiça nega pedido da Chavante para obrigar a ANTT a analisar a solicitação sobre linha que liga Goiânia à Vila Rica em Mato Grosso. Logo após a vinheta, eu volto com mais informações pra vocês. Solta a vinheta! Meus amigos, direto aqui do portal Únibus e Transporte, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região TRF1 negou o pedido da aviação Chavante para que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, fosse obrigada a analisar em 30 dias um pedido de autorização a respeito de mercados da linha Goiânia em Goiás, Vila Rica em Mato Grosso. A companhia de ônibus alegou que é papel da diretoria da ANTT deliberar sobre o pedido de concessão da licença operacional. A decisão é de 14 de agosto de 2023, mas foi divulgada pelo TRF1 na segunda-feira, dia 18 de setembro. Com isso, não teria ocorrido, a Chavante pediu no TRF1 que a agência se abstenha de paralisar os serviços da impetrante no sentido de não multar e nem apreender os veículos sob alegação de falta de autorização para operar. A desembargadora federal, Katia Balbino, que é relatora do processo, entretanto, destacou que o impasse afeta a exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, cujo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é o de que o Poder Judiciário não pode, a pretexto de suprir a omissão do Executivo, autorizar funcionamento e manutenção de serviços de transportes, sou pena de desorganizar o modelo político da divisão de tarefas pelos poderes. Ou seja, a Justiça não pode interferir em assuntos administrativos. De acordo com a magistrada, a legislação interestadual de passageiros permite, independentemente de solicitação, que a administração proceda à autorização, dentro dos conceitos e requisitos legais, para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, em consonância com o que estabelece o artigo 21 da Constituição Federal. Ainda segundo o TRF1, a resolução ANTT 4770-2015, publicada para regulamentar a Lei 2.996-2014, dispõe, sob a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo, interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização, esclarecendo as regras e gerando maior competitividade entre os interessados, possibilitando que eles disputem os mercados disponíveis em igualdade de condições, além de lhes oportunizar a solicitação de novos mercados. No processo, a ANTT informou que a análise foi realizada e constatou que a empresa não possui autorização para operar quase a totalidade dos mercados secundários solicitados. E, dessa forma, o pleito foi indeferido e o resultado informado à empresa. A agência esclareceu ainda, de acordo com o TRF1, que a empresa já opera na linha Goiânia-Vila Rica, cujos mercados foram autorizados administrativamente, não havendo relação com a análise do requerimento objeto dos autos que está em discussão. Diante dos fatos, a desembargadora votou no sentido do não provimento do recurso por não identificar trazo na análise do pedido administrativo e entendeu que o requerimento foi devidamente analisado ainda de forma diversa do pretendido pela impetrante. Os demais desembargadores da sexta turma do TRF1 decidiram, por unanimidade, manter a sentença negado a pedido requerido pela empresa. Pois é, a Chavantes não conseguiu o que estava pretendendo. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!